Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Amanhã é sexta-feira. Muita gente está querendo saber como vai ficar o tempo, né? Mas antes da gente ir para o nosso mapa, vamos falar da chuva forte que atingiu várias cidades do interior de Minas. A cidade mais atingida foi Sete Lagos. Moradores ficaram assustados aí com a intensidade da chuva que veio acompanhada de muita ventania. Ruas ficaram alagadas. Nesse local, olha só, formou-se uma forte enxurrada. Foram apenas 40 minutos de chuva, mas foi tempo suficiente para causar estragos na cidade. Olha só, essa academia que a gente vê na imagem ficou completamente destruída. Amanhã ainda tem previsão de pancadas de chuva sobre todo o estado aqui de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e na faixa leste de São Paulo. Por isso, a sexta-feira vai ser com cara de verão. São pancadas de chuva, mas antes o sol aparece, vai ser um dia bastante quente também, temperaturas entre 29 e 32 graus em BH, Vitória e no Rio de Janeiro. Dia com jeitinho de verão também na capital paulista. O sol aparece mais em São Paulo, também esquenta mais aí nos próximos dias. No sábado, aqui não tem previsão de chuva, o tempo fica firme o dia todo, mas no domingo a chuva pode ganhar mais força. E vem aí com mais intensidade, principalmente no meio da tarde, mesmo assim o sol aparece e vai estar quente, máxima de 30 graus no domingo. E a gente continua com alerta de tempestade em grande parte aí do Brasil, nessa área em destaque desde o norte, passando pelo centro-oeste até o extremo sul da Bahia. Chuva forte, com raios e vendaval. A gente vai lá para Manaus, onde a sexta-feira vai ser com o tempo fechado, nublado, além de pancadas de chuva que chegam a qualquer hora do dia. No sábado, o tempo volta a ficar firme, o sol reaparece aí o dia todo. Agora em Belém, no Pará, nada de chuva, o sol brilha forte o dia todo, na sexta, no sábado também, máxima de 32 graus. E o tempo fica assim, aberto, ensolarado, desde o Amapá, pegando o Pará, aqui boa parte do nordeste do Brasil, até Salvador, onde a máxima é de 30 graus. Mesma coisa em Recife e Natal, muito sol e calor também, em São Luís e Fortaleza, com máxima de 32 graus. Nada de chuva, o tempo fica firme, seco, ensolarado também, entre o Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, até o Rio Grande do Sul. Inclusive, tem alerta para baixa umidade do ar em alguns desses locais, viu? Máxima de 26 graus amanhã em Florianópolis e também em Porto Alegre. Mas para os gaúchos, a madrugada ainda vai ser fria, mínima de apenas 15 graus, bem diferente do restante do Brasil, onde o dia já começa com temperaturas bem acima dos 20 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, te espero amanhã. Até lá, tchau, tchau.